Já temos aqui em bloco o bailinho que vem da minha terra natal, da vila de São Sebastião. Portanto, o bailinho da Santa Casa da vila de São Sebastião tem por tema o homem dos sete ofícios. Tem 33 elementos, a duração de 35 minutos e, portanto, este bailinho vai começar de uma maneira diferente. Mas na abertura do palco, quando o palco for aberto, uma grande sala de palma para a vila de São Sebastião. Como o palco, o palco, o palco, o palco, o palco, a vila de São Sebastião. A vila de São Sebastião tem um barco só de pequenação de alicerce, de pequenação de alicerce. O palco, o palco, o palco, o palco, o palco, o palco. Esta nossa ilha é uma terra da monta. Uh! Cregues, alto! Tu, quando aves nessa boca, mijou-as a vim de tomba. Cá e eu? Ó o mito, ainda vai a tão praia e vai dar isso. Vais-me deixar sem me vergonhia. Ó, para dar-se tomba, onde é que o mijou a fim? Diz-aste-o que há mais dez minutos e nunca vim. Ora, ali é para aquela secava, tem-lhe guá quanto coelha. Oh! Aquela senhora, assim nem é. E dá-lhe-lhe a cada um de xerqueiro, antes de ter vendido o sas de pele. Ah, o homem mais tem-lhe. És mesmo, quem tem-se? Agora, chega-te mais para aqui. E vê-se que cala-se o recadinho. É que não há nada que possa arrumar-se ainda. A condição vai-lhe avançar e chega-lhe a pessoa ao bem-vindo de cinco anos. Não, não, não. Não há nada que possa. Já pode. Ora, muito boa noite. Como deve ser do vosso conhecimento, encontra-se aqui no palco, um banhinho que está a frente. Aquele parece que fala-lhe a boca do senhor. Não há nada há muito. Exalte-lhe. Cala-lhe essa boca bem carrada. Oh, já está a ponte a gente olhar para ti. Ora, como eu estava dizendo, o banhinho está mesmo prestes a atuar. Está a cada vez que eu. Ninguém o precisa a falar. Ora lá, se você acha que faz melhor do que eu, faça o favor de vir aqui para o meu doar. E vê-lo? Então, vamos lá. Bem fácil de pedir-me a brincar. Espera aí só um papadinho. Eu já sabia que me vim envergonhar. Maldito seja quem inventou este desporto de brilho. Olha, lhe diga, anda para lá e deixe as pernas neste caminho. Onde é que eu vou? É lá aqui? É, é, é. O que é esse? É, é, é. Vê-se na cama. Vê-se na cama. Vê-se na cama. Vê o pucá alabete e vinha-se na cama da parede. Aplausos Olha o que foi me? Agora quase me deu Eu com o Espichinho O baixo do que é O exaltinho vai a construir como é que se apresenta um baile Vou embora a ver a da Urtulina e já sabia que ia-se próprio cabeça ao levantar peito para a frente faz-te todas que és um livro aberto lá vais na pagana excelentíssimos e muito digníssimos e espectadores amáveis senhoras e respeitáveis senhores que se encontram aqui de galhadas para mostrar o que estão gostando e se o assunto for para chorar também não gostei nada a tentar chorar uma luzinha fez um pouco e agora para terminar se por acaso o balinho não gostar como tudo mas só o trabalho dessas almas vocês têm que dar palmas não é tão afiado até ficarem a ferver não é tão afiado 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 Amém. 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 Nestes dias profícius, agimos com disposição. Ali o que não aportava, de muito grande sofrido, Nada muito desanimada, com as feiras do marido. E o nosso exaltido se bebe mais um copinho, Entre a jovem de sanguíno e ficava lá soltinho. O que será que aquela coisa está para ali a fazer, que jornal na mão é tão bom? Exaltem, ou do portas que puderes ser, ou eu pego em mim e vou-me em pé-o. Adina, é mesmo uma traça. Ele parece-me esquecer-me lá. Mas vocês não façam caso daquilo que meu marido está a dizer. Minha mãe casou-se de avisear-nos. Leão, tia, ouve o que a mãe te diz. Este rapaz com quem vais casar nunca te vai fazer feliz. Imposto nunca te tem feito feliz. Mas se o se deve, nunca te falo. Não, mas tia. Não, não. Marcos Morro, minha mãe me avecus. Não é? Não é? Não é? Não é? Não. Tua mãe dizia das suas, mas que estava de mim para calada, e só na casei com vossas as duas, porque a tua mãe já era caçada. Ai, eu nem sei como começar a exprimir a minha emoção, mas hoje tenho que desabafar um sentimento que sinto a brilhar de dentro do meu coração. Parece que tens de coisar. Vê calar e vê se não implica. Lá vamos a gente gramar. Mais um banhinho com uma rica. O sujeito está a me lembrar que eu estou quase em mim agora. Será que não há neste salão um elemento da direcção que põe aquele dedo do lado de fora? Exalti, a caçapataquim. Eu disse que é de marica, sabe fazer? Olha, então vem para aquém e faz melhor que aquele velho. Viu? Não custa nada e faço isto mesmo, saindo, saindo. Eu nunca me senti-me vergonhado. Vem-te-se e a minha mãe, coitada, que a minha mãe se vai botar. A senhora vai-me desculpar. Ai, a senhora vai-me desculpar. Os cinco velhos estão todos em baixo. Mas eu conto que a senhora pensou em que as águas se tem que enviar ao mar, tem-as machado e tudo mais. Olha, e eu sei sei que era para ser assim. Eu tinha ficado em que as águas do mar. O que é? O que é brasileiro? Olha, aqui vem para mim e tu vai-se que é presente. Que? Olha, eu quero ir. E aí? Dá-me e essa cloria que eu quero ir. Olha, deixa eu ver. Deixa eu ver. A senhora vai vir. Eu vou te ver. Olha, deixa eu ver. Olha, deixa eu ver aqui. Vi vai. Olha, deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tu és um doce. É tudo que está na tua rosa. Tchau, tchau. Ah, ventas. O meu amor por ti é infinito. Tu és a minha paixão verdadeira. Tu és um well-craves ruim em cima do bar do meu figueiro. Tu não imaginas o que eu estou sentindo ao de ter-te aqui à madeira. Tu és de maricas mais lindo, lindo que há na nossa vida. Eu adoro o teu olhar. E isto pegou da realidade. As tuas palavras deixam-me no estado que não consigo explicação. Tu não achas que estás a pensar nulo? Isto faz parte do assunto ou estás a pensar na situação? O que é que é que tens isto agora? Eu adoro, embora eu não acredito. Se fizer o time, sai deste palco para fora. Já estás a passar dos limites. Galera, a sua esposa está muito enervada. Vejo que, por tudo e por nada, é uma mulher que se consome. Ela até é uma pessoa de bala. Só que não gosta de ver ninguém. É que bem do mesmo prato que ela corra. Maldita, foi a hora de viver nossas três de salão. Olha o intuito. Eu sei que tu adoras a tal dedo. E já agora, o que é que tu achaste da minha representação? Olha, Isalto, eu sempre destei homens que têm um certo jeito. Mas, depois de penar o que eu já penei, antes de ter casado com um beijo, ter casado com um abadilho. Tu não vais dar a má paga do nosso senhor. Eu, às vezes, bebo os meus pecunhos. Mas, eu mesmo bebo, eu sou um pulso de amor. E dou-te abraços. E dou-te beijos. E faço-te menino. E se casados com um beijo, o que é que eu te dai? Aba-te abraços e beijas. Olé! Aba-te abraços. Aba-te abraços. Aba-te abraços. Aba-te abraços. Aba-te abraços. Mas, eu não me envelheciava com a tua em perguntas em todos os lados. Eu o orgulho de ser o teu braço de reino. Se tu fosses um ar, eu irá a tua reino. E o orgulho de tanto, tanto, tanto! Ai, tu não sabes o que eu tenho feito para que tu possas ser feliz. Tu és desalmada permitida. Mas as tuas promessas são vossas profecias. Já estamos casados. Há mais de trinta anos que um deve saber. E eu ainda estou à espera de ter o filho de Sérgio que fazias. E nesta parte, isso é que falhei. Tens esperado por isto uma vida inteira. Mas também se tens casado com um goi, Estavas à espera da mesma maneira. O que eu vim com o ritual, com o olhar que tanto, Enquanto eu forem verem este carnaval, A este Salão, nunca mais vamo. Ah Maria, vai se verem a falar, Se não a gente nos dão mais sentença aqui na ponte. Ai, os meus pensamentos, o Sr. Gilmar. Tu tais que tem muita força a agorrer. Custa muito a aceitar. Tal coisa tem a acontecer. Cuida nem possa que tu tese. Minha sobra tem a meia que me diz. O que será que aconteceu? Diz-a ao fim, isto já está a ser tomado. Aqui para mim foi a sobra que morreu. Pois eu quero um ouvido para acelerar. A minha sobra era uma bênção celestial. Coitadinha, teve uma mole contra a soeira. Aqui é que se chama de presente à mal. É pena que o nosso carnaval tem que perceber uma agir fracas daquela maneira. É verdade. Ah, mas eu também já vi gente tola. Mas nem entende-se. Ainda queria sair interno. Ah, pois não. Mas eu vou mostrar à senhora Maia que se faz um pranto com a sobra que tem em casa. Mas sabe? Tu não digas que vais trabalhar? Agora vá sair mesmo daqui para o baile ainda ficar muito comprometido. Eu só vou mostrar a esta senhora. Não é que fazia um pranto agora se a minha sobra tivesse com a sobra. É. É um espectáculo. É. É a vista mentada ao whiskey. É, é. É, é, é. A minha sogra era a nossa alegria, agora muito vamos estranhar, ela era um mar de simpatia, tinha-se feito um sorriso para nos dar, até que enfim que chegou o dia da morte à Vipo Escolar. Ela é uma alma abençoada, digna de que estou-lá a nossa estímida, mas com o coelho que enterrava é enterrada para ela não vir mais capazinha. Oh, meu não sei se mata-me, tu não mereces um pouco como estou-lhes tuindo, então se minha mãe tivesse-me ruído, era esse o próprio que fazia? Oh, mulher, deixa-te lá, disse o que é, isto é uma coisa só na brincadeira, mas se a sua mãe me gostasse a sério e cá dizia-me desta maneira. A minha sogra era uma querida, que vai nos deixar tanta saudade, ela era assim forte na nossa vida, era a luz da nossa possibilidade, ela era um corpo pequeno e partida, e agora para coer mesmo vão, era nosso senhor vim-vos com a filha para junto da sua mão. A minha sogra é uma querida, que vai nos deixar tanta saudade, e agora para coer mesmo, e agora para coer mesmo. Excite-liz Eduardo Ai Zalto, esse cinto chega aqui a pena-lhe. Oh homem, chega aqui. Cláudio Ai, Isalto, tu já pensaste bom, mas pensaste mesmo que se tu deixasses de beber, a gente até podia comprar um alfobo para a gente passear. Oh, Vintuína, isto até podia acontecer. E tu já pensaste bom, mas tu já pensaste bom. Se deixasses-te como ele, diria-te que ela não restar. Ah, Isalto, Vintuína, vai-te. Olá, minha filha, já um tempo pequeno a te ver. É verdade, Isalto. O tempo há de gastar. Vai andando. É que não está barato. Sabe o que é, Isalto? A senha que a gente tinha agora a seguir era um padre falar sobre a vida do bazar. Mas a pessoa que fazia este papel foi agora mesmo para o hospital, cheia de febre e de dois gordões. E foi... foi urgente. Oh, Vintuína. É da família? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, como pedimos, para Isalto, Isalto, apresentá-me muito bem. E então, podia fazer o papel do outro que se foi embora. Ah, para os conjuntos antigos. Vai, Marinha. É isso. E dê-me os favores a vocês. Graças a Deus. Eu sou um ator de carreira. Já deve definir. Eu só represento em teatros internacionais. E é tamanha criança já à minha carreira a representar em coisas banais. Mas, está-me o resto. Só se for a pepinho, olha Isalto, tu estás muito enganadíssimo, voltas a envergonhar outra vez. Oh, Vintuína. E é? Vai lá e ao odão. Mas, como se trata de emergência, eu vou botar de parte da minha competência e vou dar um jeito a você. Ah, ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Ora, e que não tinhas nada a que chamar, aquele que eu poderia representar, és igual a ele, eu já vi. Se a pessoa que fazia de parte do posto especial, pedias desculpa ao pessoal, e o assunto acabava aqui. Não tinhas aqui bem, mestre. Ai, paciência, Nossa Senhora. Oxalá caísse de palcavás. Eu vou-mas embora, que estou farta deste cabalão. Diz ao bem. E agora, santa, eu vou para onde? O assunto é fácil, é sobre santa isso que é ela. E o pior, a santa, com as fórmulas a rejear, ia na senhora da vinha dela. Mas, estou-me a fugir quando casei com este estudo. Obrigada, então. Diz Altinho, aqui tens a roupa do outro, que é a pior, que faz a poupar, que vês com a rica-mão. Dorme-se lá, santa. Dorme-se lá, santa. Três horas passam. Não tem uma panela. Dorme-se lá. Três horas passam. Maris... Ela está na Espanha Lineada. Mas para a gente desalte, irmão. Mas para a gente desalte. Desalte, não falta nada. Eu não consigo ler. Estava a dar por isso. Mas só um minuto. É. Meu amigo, Santa Ezequiela, mereceu uns heredores de pobres e lenhosos. Ela foi uma santa que nasceu e morreu com os sofrimentos. Ela nasceu em 1130, numa arrivada, numa quinta, e era do seu bisavô patronal. Em escudo, nasci o Paulo Harry, veio de mandar pescarcione o helicóptero. Rolololololo. Pra armar em Covid de alguma circunstância para um hospital. Santa... Santo Ezequiela. nasceu muito entremado, e como não acentuou o peito da sua mão, e como não acentuou o peito da sua mão, foi criada com café que se dava, fogo após a zé e saltando o passado. Apesar de ter os amigos, Santo Dizzequiel, em 1146, o pai de Santo Dizzequiel passou um dia na volta dos reis e comprou-me com muitas oprenhas. Ela abriu-lhe uma pasta de Facebook e comprou-me com pessoas e antefandos. Até, até os meus irmãos, mas quem conheceu e namorou um dupe, havia a censura-lhe, uma pasta na galva. Mas meus irmãos e meus amigos, e meus irmãos e meus irmãos, o primeiro iran da milhão que ele fez. Segundo os conhecimentos que o tanto, foi conseguido estar no Facebook um mês, sem dormir, sem comer, sem beber, sem o brindar, e sem o comer vir à casa de banco. Isto é a história de Santo Dizzequiel. Muito forte, Dizzequiel! Isto é a história! Maria, não é ti exalti, padre exalti, mas sempre visto, padre exalti, porque padre há muitos exaltinhos há poucos. Então, sr. padre exalti, não sai daqui sem escandar o índio em Santa Fisqueira. Maria, eu não sou de capelhas. Abra as capelhas, pois eu não sou de capelhas. Sr. padre, por favor. Nós temos uma Santa Fisque, nós temos uma Santa Fisque, nós temos uma Santa Fisque, nós temos uma Santa Fisque. Ai Maria, para, 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 para. Maria, Maria, esta é a capelha, a capelha. Maria, a gente quer dizer que isto, vós, acionas. Não dizemos vós, maricona. Ah, no início, no início, eu vou dar-se a um lá direto. Nós temos uma Santa Fisque, Nós temos uma Santa Fisque, E nós temos uma Santa Fisque, Que se chama Ezequiela. E nós temos uma Santa Fisque, Todos! Nós temos uma Santa Fisque, E nós temos uma Santa Fisque, Não há santa como ela. Oh, Francisco Batali, Bem, me entrou-se, E, sim, olha lá, e vou agora daqui para o outro, Para o nosso casamento de Estado, Melhor que quero, Força e Piatra. Ah, que! Isto deve começar lá bem. Oh Maria! Sim! Lá vem o meu casamento, Para alguns agora. Deixa-lhe ir, Santo Fisque, ele vai te ajudar. Oh! Oh Padre, Que dá-lhe um convite a fazer. Se Deus quiser, Para onde vai, Este vai ali, E vai ao Canadá. Ao Canadá. E os falos, Que servou-se à mãe, Que era uma honra que nos dão. Ah, exalte-me. Exalte-me. Existe-me. Diz que vás. Mostra que és um grande autor. E arranja um balho para mim, Que eu vou convir, Não! Oh, Oh, Meu Deus, Tu é até feliz, E com o agente ao Canadá. Ou no balinho, Ou a acompanhou. Mas o melhor, É tu ficar, Está. Ui! É para ir na teoria. Ai! Não. Eu concordo nada. Tu mesmo vinte todas. Ah Te numeros. seria toda sempre pesada, Quando estás ao meu lado. Pois olha-enti o o iné, É mesmo que ele, e tudo o que há, nem se tem que o é vinho e o urno. Eu digo que o Canadá vai ser a punta do povo. E assim a terceiridade da Vila de São Sebastião, puja do sul com amizade ao sabor nesta tradição. Ali o vinho é coxado, e o sul já fez um fim, a alma dos animados é a terceira do mar. E o nosso prisão lindo se mete mais um pouquinho, e o galo é desafio, e fui-te ao barcozinho. A melodia já virou e ao viar anunciou que o estalão já deu a vida. Que o divino nos proteja, para que isto não seja um adeus para toda a vida. Que nos vai ajudar, para a gente poder encontrar este belo praíso. Onde é que o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. Onde é que o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. Onde é que o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. Onde é que o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. E o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. Onde é que o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. Onde é que o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. Onde é que o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. Antes da gente sair, a Deus queremos pedir com amor e grande gão. Pelo que vivem ausentes e também pelos doentes que não estão neste salão. Onde é que, ao viver, o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. Que o povo nos proteja, para que isto não seja um adeus. Mãe, queridos amigos, vamos sempre em saudade, este vosso acolhido, sempre da nossa ideia e tem o vosso coração, graças do Real Vieira e do Sol Sebastião. Se um dia for na vila, vai de mente bem tranquila, não te vais sentir sozinho. Sei que te vais sentir bem, porque lá cerca alguém que te abraça com carinho. Ficarás no melhor lugar, se já já vem para tu estar, porque o clube é teu amigo. Sentirás maior franqueza, com abundância, vem a casa, casa um amigo. Ficarás no melhor lugar, se já vem para tu estar, porque o clube é teu amigo. Ficarás no melhor lugar, se já vem para tu estar, porque o clube é teu amigo. Ficarás no melhor lugar, se já vem para tu estar, porque o clube é teu amigo. Ficarás no melhor lugar, se já vem para tu estar, porque o clube é teu amigo. Ficarás no melhor lugar, se já vem para tu estar, porque o clube é teu amigo. Ficarás no melhor lugar, se já vem para tu estar, porque o clube é teu amigo. Ficarás no melhor lugar, se já vem para tu estar, porque o clube é teu amigo. Ficarás no melhor lugar, se já vem para tu estar, porque o clube é teu amigo. O clube segui, se já vem para tu estar, porque a gente tem o amigo. Se já vem para tu estar, pode ser, mas dá-me para o clube é tu ser um amigo. Eu virei para o clube, eu virei para você. Sim, eu ando no favor, sim, eu vejo o senhor. Agradecemos aqui uma fina lembrança de passagem deste salão no Carnaval 2014 da Missão Idade com o seu primo João Inácio, com 69 anos de idade. Agradecemos! Agradecemos!